E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, este aqui é o curso de guitarra online. Eu vou mostrar um leak, vamos chamar de leak, né? Mas é uma frase, uma maneira de tocar no estilo do Pat Metheny, que é muito bacana e a gente percebe muito em vários estilos musicais, mas nele a gente percebe muito mais, né? Mas antes, se inscreve no canal, faz esse favor aí pra mim, por favor, tá legal? O canal tá crescendo, chegando a 10 mil inscritos eu vou sortear esse pedal, hein? E esse pedal não tá baratinho não, pelo que eu vi ali na internet, viu? Tá por volta de uns 350 reais, mais ou menos. Aumentou muito o preço desse pedal, viu? Eu comprei baratinho. Então, aproveitem, tá? E se inscreve no canal, chegando a 10 mil inscritos eu vou falar como é que vai ser o sorteio. E também conhece o curso de guitarra online, o curso que tem suporte do professor. Por exemplo, eu estava agora mesmo dando suporte pro aluno. É isso aí, então vamos lá. Essa frase, ela é baseada na... Por exemplo, eu vou fazer em Lá menor. Tá legal? O Lá menor tem as seguintes notas, isso é uma coisa que eu passo muito no curso. Verificar o acorde e as notas do acorde. Lá, Dó e Mi. Ou seja, tônica, terça e quinta. Mas o Lá menor com sétimo, Ele tem o Lá, o Dó, o Mi e o Sol. Porque o Sol é a sétima. Então essa... Essa maneira que o Petmetinho tem de fazer, Petmetinho, né? Porque tem um CH, TH. Ele usa, ele começa da quinta, vem pra tônica e a sétima. E é muito legal, ó. Vou rolar aqui uma backstress. Olha lá. Então... Então tem aquele branco, eu tô no improviso. Aí deu um branco, pô, o que que eu faço? Vem. Tá sacando? Então, é uma forma que a gente tem de agregar valor aí ao nosso improviso. Beleza, gente? Então, fica aí essa dica bem bacana, muito simples. Olha só o desenhinho, ó. Começa aqui do Mi. Então Lá menor. Se é o Lá menor, pode começar da quinta do Lá menor. Mi. Lá, Sol, Lá, Mi, Lá, Sol, Lá, Mi, Lá, Sol, Lá, Mi, Lá, Sol, Lá, Mi. Por exemplo, se fosse um Ré com sétima, sétima menor. Ré com sétima. Vai ser Lá, Ré, Lá, Ré, Lá, Gó. Dó sete mais. Sol, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Mi, Lá, Sol, Lá, Mi, Lá, Gó. E por aí vai. Beleza? Então, fica a dica aí. Tá bacana? Um abraço. Se inscreve no canal. Outro abraço. Conhece o curso de guitarronline.net. Outro abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.